Dessas gestões que nós nos afirmamos enquanto poder público. Então, nós temos um candidato, o partido tem um pré-candidato. Eu me sinto aliviado, porque eu gostaria profundamente de voltar à Câmara Municipal para velhador de novo, mas eu tinha que focar e eu estava angustiado entre a gestão, que eu continuarei em frente a ela, que é a CEMAPA e uma pré-candidatura. Agora, eu volto no meu olhar para a minha pré-candidatura de volta à Câmara de Velhadores, conto com o apoio dos meus amigos e para a filha da Cosma, nosso pré-candidato a prefeito, dizer que nós trilharemos os caminhos do PDT, os caminhos do desenvolvimento, os caminhos do progresso para esta cidade. Conte comigo e conte aos meus caralhados. Viva o PDT, viva São Luís!